Estou de volta na Carnéia A gente tem que desbloquear a copa e ter um seguidor Deixa eu tomar outra semente, hein A gente tem sujeira ainda, velho Sujeira não tem mais, velho A cama é o suficiente que alguém quebrou a cama, velho Eu preciso da cama resolvida Dando meu bom dia pra galera, né O Iverid ficou velho, aparentemente O Iverid ficou velho, aparentemente E Mago, boa noite O Iverid ficou velho, né Vamos fazer aqui umas... Versão de carne ruim Ah, tem uma carne boa aqui pra fazer Ok, ok, ok Tá como todo mundo aí que tá na hora do sermão, velho É, o Iverid tá velhinho, é idoso Você não tá no culto ainda, Mago? Tem que entrar, velho Tem que acreditar um seguidor que eu já tenho aqui Eu acho Enfim, vamos pra hora do sermão que todo mundo já comeu Sermão do dia, galera, junta isso aí Nice Vamos liberar aqui O que que é uma arma necromântica? Libera fantasmas perigosas de inimigos mortos que atacam adversários próximos Legal Legal, legal, legal Ele tá recarregando ainda, não vai dar pra fazer nada As retórias também tudo carregando, então tá ótimo O que é isso? Como 70% ainda pode descobrir o exploit do YouTube, shorts, tiktok pra espalhar conteúdo Então, né velho É o jeito, né? Porque do jeito que tá indo Eu ia estar com 80 anos e ia estar com 5 mil inscritos Eu já ganhei inscritos nesse mês mais do que eu ganhei nos últimos, sei lá, 5 meses Postando shorts no YouTube Tiktok vai estar devagar ainda porque eu acabei de começar a postar Mas... Tem muita coisa pra subir lá ainda Ah, ali eu tava novinho e eu tava magro também naquela... Deixa eu ir pra ele do Dragon Age Você tá idoso, Ifrit Não te mandei pro céu ainda porque ele tá em cooldown Liberar o banheiro logo, né? O que que falta pra eu fazer o banheiro mesmo? É... 5 tabuas, o que que eu tô fazendo agora, né? O que que falta pra eu fazer o banheiro mesmo? É, tem 4 tabuas aqui Na ver eu tô com 8 agora, dá pra fazer então Banheiro externo O banheiro vai ficar... Aqui perto do... Do negócio de missão Porque aí se o cara que sair pra missão e tá apertado, ele já vai no banheiro e já se... Se bebia, né velho O banheiro... Se permanece full Do nada, kkkkkkkkkkkkk Muito obrigado pelo recebo de 30 meses, Ifrit, vamos pela porra Beleza, ó Por favor aí, todo mundo vai no banheiro E eu vou querer que... Deixa eu ver quem eu vou ter que chamar o fantasma pra mandar com a missão Será que o Ifrit ser velho faz ele se tornar um fantasma melhor? Vamos ver Ih, nem aparece aqui, eu acho Infelizmente velhos não podem virar demônios Meio coração espiritual Hum... Cara, eu queria testar esse da explosão Hum... Hum... Ih... Hum... Dá pra fazer dois explosão velho Só pelo menos, eu vou fazer dois explosão E não dá pra ter dois explosão É... Tem um limite ali em cima de fantasmas Pode ser de retornar com o coração então velho Acho que eu não fui ainda Ah, na verdade eu fui sim, então calma Ó... Pega esse daqui O que é esse daqui? Ok... Ok... Cara, a Lula não existe, a Lula é uma invenção na nossa cabeça Não adianta, essa Lula não existe Já perseguei tudo que tinha no Saga, menos Lula Só vem peixe em bostas Vem até madeira, mas Lula não vem não Caranguejo Deve ter alguma coisa com esse barco aí, não sei, mas não dá pra ir nele Quer pegar meu peixe ali, velho? Preciso de uma Lula pra missão, velho Aí, lagosta Não vem Lula, mano Nada Tem que ter alguma coisa pra ir mais fundo, eu não sei, velho Só pode ser isso Essa Lula do Farol eu nem sei o que é ainda, velho A gente vai descobrir Agora liberou a do roxo? É Não tem dinheiro pra liberar isso aqui, amigo Nem que tem dinheiro pra liberar isso aqui, amigo Preciso de 12 seguidores pra liberar isso aqui Tem que fazer mais uma run aqui, então Aí, tentar pegar um seguidor aqui É, agora eu posso pegar 4 cartas de tarot no começo, só que eu não vou ganhar nenhuma depois Então a gente começou com o dano total de arma aumentado em 1,5 Coletar bônus de recursos, rolar nos inimigos causar dano e a gente aí mura veneno Ok Outubismo derrotado A requete liderou por uma era sem temer ninguém Em seu domínio reinava fome e seus peões agora livres estão repletos de voracidade Pera pra não virar sua presa Tá safe Machado necromântico Ah, tem que ser machado? Guardião Divino Guardião Divino Cara, nem preciso fixar todas as quests ali, viu? Não tem nada tão Difícil de saber o que está acontecendo Tem essas 4 aqui só Só mais coisa na tela pra comparar vocês Ah, mas o fantasma que explode, o demônio que explode ele volta? Volta Volta Não Vamos lá Tá Somos Não acertaste, maldito No Por que Pan Teraw Poe Eu só tenho 2 na minha base agora Opa, amanhã é só onde tá cheio E dobra pra ficar jovem? Não tem isso ainda não Se é que existe Eu consigo mexer Eu consigo mexer Eu consigo mexer Eu consigo mexer Wtf O que é isso cara Oxe O cabelo morreu do lado Eu hein Perdi mal ouvindo essa brincadeira Vai se fudendo Tá, eu vou pra cá que eu preciso pegar um seguidor Amor O chat me ajuda porque o controle me traiu Por favor Vamo o capenar com vocês Deixa eu ser Livra Rekete, por favor, assiste nosso sacrifício e nos abençoe com salvos férteis e colheitas fartas. Livre-nos da fobre! Não. Tenta pelo navegador, Mago. Vê se aparece. Tô morrendo nessa giromba, porque ele me traiu. Ah, ele é foda. Não. Não. Não, não. Não, não. 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 O que é isso, ele estava carregando sua bola de poeira Opa, a daga vampirica bateando, meio tarde para ela na verdade O que é isso? O que é isso? Comprolonga Também desligou, ele estava ligado Agora ostrace o ando Eu vou abrir para o navegador, velho, porque você tem que aparecer uma coisa na sua tela para você aceitar agora. Mas caso alguém tenha colocado ainda, aperte para participar na tela. Então vai ser só pelo navegador mesmo. Esperar um tempinho mesmo para ver se alguém entra, senão eu já encerro. Opa! Alguém entrou. Dois entraram. Não sei quem são os dois, mas vou encerrar então. Dois entraram. Não sei quem são os dois, mas vou encerrar então. Trills Kass Gamer. Crie seu personagem aí, Trills. Trills Kass. Crie seu seguidor. E aí, PHB, boa noite. Ela acha que vai ter muito seguidor ainda para montar, velho. Cara, incrível que pareça, todo mundo que eu peço para montar, acho que monta com esse visual, velho. A gente tem uns três na base com esse visual. Esse cara é igual de uma cabeça de aranha, velho. Daqui pode... Ahn... É, cortar a árvore, né? Tem que fazer uma cama, cara, senão ele vai fazer xilique na base, velho. Desculpa. Beleza, beleza, beleza. Alguém passa a missão, pera aí. O que você quer, Matheus? Líder, todos os nossos seguidores, adoraríamos nos reunir para um jantar maravilhoso. O que você acha de fazer um banquete para nós? Caramba, o hotel está no máximo. Poder ilimitado, porra! Coloquei banheiro para vocês e vocês ainda não usam. É foda. Parece que passaram um blush na sua cara. Eu ia puxar seu irmão, mas vai ter que esperar amanhecer. Tem mais uma sujeira em algum lugar. O que é que todo mundo está dormindo, vamos colher essa bagaça aqui. Vou pegar balinha de corno. Vou passar a noite colhendo isso aqui. A única maquiagem que usei na minha vida foi quando fui fazer um cosplay de Jack Sparrow, uma vez fantasia. Aí fui passar lápis de olho. Quase fiquei cego no dia porque caiu no meu olho. Eu não sabia passar, obviamente. Até hoje tenho traumas de lápis. Quase isso. Alguém vai quebrar a cama em 3, 2... Está cheio de coisa aí, né? Olha, alguém quebrou a cama. Nunca duvidei. Dá para se liberar a cova, que é a missão. Não queria, né? Mas... Acho desperdício. Vou pegar essa madeira para fazer uma cova aí, foda. Como que é o custo a gente fazer uma cova? Foi legal, até a roupa era bem fiel que eu tinha do Jack Sparrow, mas na maquiagem O Jack Sparrow usa muito a maquiagem na cara Bora gente, comida, porque ta na hora do sermão Não sei se ninguém quer isso que eu quero Ok, vamo pro sermão agora O Watch Dogs é cheio desses momentos em que os cara tem que catch o lobo na cidade Puta, eu tenho dois idosos agora e é foda Vou fazer aqui do... Cadê? Cadê? Pós-vinda Retornar na terra ou preservar noções mortais? Retorno na terra, desbloqueia a reconfunção e o sepultamento natural Forma pros seguidores mortos e retornar na terra com fertilizante Luto pelos caídos, bloqueia a construção do túmulo Ganha dois de fé contra os seguidores, lamenta o túmulo Cara, assim, sendo bem prático, questão de gerenciamento de cidade Cemitério é um negócio que nunca vai parar de crescer na cidade Então, não vale a pena o investimento Compensa muito mais você transformar o corpo na punha em alguma coisa útil Não vai virar fertilizante É isso Morreu, desapega A galera quer fazer um banquete ainda Vamos fazer um banquete, tchau galera Tá servida a boia Acho que nesse culto coisas humanas não são o foco Então... Mais um motivo pra não usar como fazer tudo Beleza, todo mundo tá feliz Mandei alguém missão, velho? Não mandei Vou mandar um novato numa missão, o novato vai buscar pra gente Tô precisando de dinheiro, velho O cara já tem bastante Boa sorte novato Vou ser empreitada Gente, por que vocês não usam o banheiro? Vocês usam o banheiro? Ah tá Só foi reclamar que o zoom foi lá usar Não, o rogue like é bem de boinha, velho Beleza Boa tarde, senhor Tá, agora o que eu precisava fazer É essa estação de limpeza Eu preciso de 6 de barra de ouro Mas eu não tenho dinheiro Vou fazer mais tábuas Que tábuas a gente foi a última vez pra isso Vou fazer mais 5 tábuas pra ficar guardado Aí eu vou precisar só de dinheiro pra fazer a barra agora Mas agora que a gente tem 12 seguidores eu consegui abrir a próxima porta Então vamos embora Ah, vamos... Ué, preciso teleportar Quebrou o teleporte Galera, preciso abrir a porta aqui hein Chega mais Boa, boa Boa, boa Obrigado pela ajuda, pode voltar pra base e trabalhar Vamos para o terceiro bichão agora Tá, tem que ver aqui Inimigo solta 2 vezes mais fervor É uma chance desse inimigo soltar em peixe Que venha a lula, por favor Ao sofrer dano até chegar a meio coração Todos os inimigos recebrando 2 de dano Durante ataque de amaldição aumentada em 2 vezes Nossa, essa... E essa poção arco-íris RGB aí, velho Vem uma bico Martelo Martelo eu não peguei ainda Parece ser menos lento que o machado Dá pra eu mirar o ataque do martelo? Estaria mais lento que o machado Toma 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 É realmente bem lento O papel é bater e dar uma rolada O papel é bater e dar uma rolada Bate, rola Bate Errou, rola Bate Esse balão tá uma merda, hein? Esse balão tá uma merda, hein? Esse balão tá uma merda, hein? Acabou Acabou? Aí, eu vou ser o terceiro, né? Ele aguarda nos rochedos do mar escuro, ao pé da grande queda súbita Entre a bocarra das bestas, os dentes afiados, o coração cagueja e não para Reticiências Ele era o quinto, o quinto bispo da antiga fé Nosso irmão, Narinder Mas conforme passavam os milênios, ele ficava descontente com seu papel Começou a questionar, sua ambição era voraz Na minha imprudência, eu o amei Por isso, perdi a cabeça E ele perdeu a liberdade Consegue entender tal traição, Cordeiro? Os seus próprios agindo contra você? Gostaria de descobrir? Ele era o quinto, o quinto bispo da antiga fé Nosso irmão, Narinder, ele vai invocar um segredo pra brigar comigo, gente Com certeza Líder, me desculpe Ah, Zoom! Não faça isso, Zoom Não, Zoom, não faça isso, cara Para com isso Zoom, não é aqui que a gente executa as pessoas, é no altar, velho Para com isso Para isso, Zoom O cara nem tá aí, é foda Puta merda, vou ter que matar o Zoom, gente Zoom, para com isso, cara Por favor, mano Eu tinha amigo, cara Todos esses anos de história Para aí, mano Eu nem te dei espada Como é que você tá com uma espada na mão? Ok, foda-se Me desculpe, Zoom Caralho, Zoom morreu mais Seu conto acredito no pós-vida Acredito no pós-vida, Helmin Aspecto da morte Tá com medo Eu tinha um tempo depois Eu tinha um tempo depois, velho Eu tinha um tempo depois Ah, eu tinha visto os ovos saem aranhas Vamos voltar a resolver essa teta aí, gente Só não se desesperem Ah, também dá nem ser do que, hein Ahn, esse aqui não vai ajudar muita coisa agora Acho que vou para entrega de madeira e depois pegar seguidor A primeira run das quatro é sempre a mais de boa Nossa, eu esqueci de trazer demônio, agora que eu me liguei Aربita Chamura, fazemos essa oferenda pela sua sabedoria Conhecedor de tudo Em você Nós procuramos a resposta Fala com um martelo Sinta o peso do Marcelo Eu fiquei com medo de tomar um ataque Eu fiquei com medo de tomar um ataque O Martão tem a área melhor como uma chata E o Dan também maior Matheus com o velho também Só tem velho na minha base Tem realmente O que está ali? É o Martão tem a área melhor como uma chata Tinha bastante, hein? Que isso, como é que você me bateu a turbuada com o maquilão, velho? Era ovo no teto, não é sacanagem, não fazia nada. Cedo de aranha. Pra que eu usaria isso? Alguém me ia pedir com certeza em algum momento. Que isso, eu digo que eu saio do bolo, velho. Lâmida do cavaleiro... É, eu prefiro... É, eu prefiro... É, eu prefiro... Entendeu? O pior é que a gente pode ser considerado boss, sabe isso? Filho de crânios. Ah, agora são as coisas certas aqui. E... Skulls! Para o Skulltron! Boa! Boa! Coraçãozinho! Boa! 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 Estátua de cordeiro com bandeira, ok, bacana também. Don't Starve do satanista? Isso é louco, o combate de Don't Starve é horrível. Eu adoro Don't Starve, mas o combate faz eu não querer jogar ele. Show o calor. Eu sabia que um dia eu lutaria contra o calor, só não sabia que esse dia era hoje. Ah, ela cai só com a bala de fogo, sabia. Don't Starve primeiro possui a noite, você precisa testar. Ah, eu tô vendo. Ele é boa sorte, amigo. Eu não vou saber nem que você choca o nome. Para de soltar a bala de fogo que eu acabo, velho. O que é isso? Caiu, bala de fogo. Corrada. Cilla peru. Vamos lá. Caralho, esse ataque que ela morde para um lado e você morde para o outro, tá, vem quebrar isso aí. Ifrit morreu de velhice, não, tava velho, mereceu, tava velho já. F Ifrit. Beterraba, semente beterraba, semente né, porque semente planta mais. Ensine o homem a pescar, quer dizer, dê um peixe para o homem e ele comerá por um dia. Ensine-o a pescar e ele comerá para sempre, velho, apenas. Tá, vambora daqui, velho. Essa vai virar adubo, cara. Aqui não tem essa não, velho. E aí, Cauã, boa noite. Derrotei o calor, velho. Ah, deixa eu ver aqui. Don't Star é a primeira pessoa mod, precisa ter Star. Meu Deus do céu, deve ser uma beleza, velho. O que é isso aqui? Cadê o corpo do Ifrit? É, ninguém leva o cara para a cola, sacanagem. Gente, leva o cara para a cola aqui, mano. Coletar carne e preparar para o enterro. Vou levar a pilhagem. Pô, eu não sabia o que era isso. Mas cadê? Eu ia ter que chamar ele em adubo, velho. A fé foi pro caralho, hein. Essa aqui foi a missa em homenagem ao Ifrit. Tá, vamos escolher agora... Sustento. Se alimentar como predador como presa. Todos os membros do culto ganharão um aspecto canibal. Mais 5 de fé ao comer refeitas seitas com carne de seguidora. Eita. Todos os membros do culto ganharão um aspecto pastoreio. Nenhuma fé será perdida quando seguidores comerem uma refeição feita de mato. Pô, mas essa aqui são duas opções de 8 a 80, né? Ser vegano ou ser canibal. Tipo, 8 a 80, 100%. Mas como dizia um sábio profeta, né velho? Tá no inferno. Abraço capeta. Aspecto canibal. A carneia, né? A carneia, como eu disse aí, é a fé criada com base no carnaval. E no carnaval com certeza as pessoas se comem, velho. Isso aí ninguém pode negar. Então a carneia está apenas seguindo o motivo que ela foi criada. O que é que é que ela foi criada com base no carnaval. O que é que ela foi criada com base no carnaval? Deixa eu só responder um zap aqui enquanto vocês entram aí. Ainda bem que eu morri antes de virar janta. Ah, mas calma aí que a gente vai lá abrir essa turma então, velho. Vamos resolver essa treta aí. Aí, pega B, cria o seu. Eu acho que não tem jacaré não, mas você quer criar um jacaré? Você tá no inferno abaixo capeta é uma ótima frase? Então... Ah, então deve ter, mas eu não sei se eu liberei já o que o jacaré. Tem muita forma de seguidor para liberar ainda. Beleza. Peixinho. Ah! Tem campo todo mundo aí, né? A gente tem outro? Ah, é o boss, né? O Focalur. Mais um aí, gente. Alguém não entrou ainda? Alguém não entrou, se tiver pelo celular, tenta entrar pelo navegador do seu celular pra ver se aparece a notificação aí de participar do sorteio, velho. Não, não dá pra fazer por comando, cara. É a extensão da Twitch. Você vai liberando todos conforme você vai matando os bosses, pegando eles lá no bioma. Não apareceu no navegador? Não apareceu no navegador? Ué? É, também tem a chance de comprar forma, na verdade. Pô, então vou deixar quieto. Vou deixar o nome do boss mesmo. For calor aí. Vou deixar ele como aranha, porque ele é uma aranha de fato. Eu acho que ainda sobrou cama aqui, né? A gente tá com 12. Mano, não caiu nenhuma lula naquela missão que eu tava com o negócio de peixe, né? Não caiu. Olha isso, velho. Tem que ter esse colar pra galera, velho. Vida extremamente lula. Tem que ter esse aí pra alguém. Colar de creme, velho. Skulls pra eles acordarem, velho. Ó, amigo, tem cama ali, velho. Ao menos eu tô vendo duas livres. Sua sorte não dá pra tirar você da cama, hein, Infert. Quer dizer, da cama não. É, uma cama. Não tem nada pra furtar aqui, não. Eu vou precisar fazer barra. Muito caro fazer essas barras, velho. O que é isso aqui? Sepultamento natural. Ah, nossa! Mas gasta 6 barras de ouro, velho. Caralho. É caro fazer as coisas natural, né? Quem diria. Acabou o meu dinheiro. É isso. Como que não há cama suficiente? Se eu contei duas sobrando. Aí quebra a cama, né? O que é isso aqui? Perfeição letal. Banquinho de carne poderoso. Chance de encontrar recursos valiosos. Vou fazer isso pra mim, velho. Será que eu ganho alguma coisa? Sai fora que é meu. Pra vocês vai ser aqui o de... Carninha, carninha. Mas dá pra customizar aqui de decoração. Só pelo meme. Cinco pedras? Eu tenho barra de pedra. Pira de crânio. Pira de crânio bacana. Não, pera... Pera, porque o negócio é ali, né? Então é aqui... Aqui... Dá pra cancelar uma? Tem que esvaziar o banheiro, na verdade. Esvaziar a Elo Elo ali. Acho que ele ficou muito apertado Deixa eu mudar Muito apertado Essa galera aqui Quero mover pra Só em frente né Você aqui E 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 O que é isso? O que é isso? Cara, piso na base inteira? O que é isso que eu vou colocar piso? Não é aparentemente nada Preciso ter que colocar um por um, sério? Caralho, isso aqui é muito ruim de colocar piso, velho Eu não consigo subir nunca Cara, deve ter, mas eu não quero colocar no lugar inteiro Tipo, porque eu só queria fazer essa parte ali mesmo Piso tijolo Feno Aqui tem que ser feno Onde a gente tá... Segurar não é muito melhor não, pra ser sincero Onde a gente fica o suporte vai ser feno Mais confortável Afinal são barraca Tá, agora... Demover piso de feno... Aqui... Aqui... Acho que você está... O Infrid morreu de velhice O Matheus está velho Onde está esse símbolo aqui, velho? O que é 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 esse símbolo aqui, velho? Uau, você conseguiu! Você não tem faras mesmo, agradeço muito! Nem 100% de eu não lembro, sinceramente eu não lembro Olha os velhos, estão conseguindo dançar, velho Cara, é muito divertido, velho, de verdade Não é tão difícil É muito legal o small tweet dele Seus seguidores vão adorar, velho Opa... Decorações básicas O que tem aqui, será? Coleção de decorações simples que deixa sua base mais bonita Minha base já é linda como ela é Vituais mais baratos O que é isso aqui? O item da colheita 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 é uma boa Vamos pegar o item da colheita Beleza, velho Vamos pegar o item da colheita Aqui eu acho que não consigo levar o Matheus para a ascensão Pior que eu acho que não consigo levar o Matheus para a ascensão Eu também vou perdão Fervor coletado aumenta sua barra de inspiração divina Interessante Três nomas maldições aparecendo nas suas cruzadas Essa maldição que... Ah, não, maldição é os poderes, né? Esse aqui é o quê? Aumenta o tot de fervor que você pode manter Prevente que você lance uma maldição adicional Acho que é esse aqui, né? A gente tem dois poderzinhos Ok Ah, não, ainda dá aqui, ó 75 Vai mandar Irmãos Juntem-se a mim no círculo sagrado Porque hoje, amigos Hoje Nós mandaremos Cadê, cadê, cadê? Ó, o tio tá com 53 O Hanath tá com 50 Nós estamos com 49 O tio é o mais velho, velho É, o tio é o mais velho Vamos dar o tio, então Tio Valdir Foi selecionado aqui hoje Para a nossa seita Para que ele possa ter o direito De descansar após muito tempo De serviço aqui no nosso culto Então a Karnéia só tem a agradecer a ele E agora esperando que ele faça uma boa viagem A menos que eu mude de ideia e traga você de volta pra cá Mas por enquanto pode ir Agora o próximo vai ter que esperar porque tá em cooldown Quem é que sebe de level? Você Tá de volta a minha parte dos pisos, peraí Eu tô agora deixando a minha avião mais bonitinha Que ela foi criticada Aqui que é a parte que tem as coisas de oferenda e reza Eu vou deixar assim Deixa eu até mudar a catedral aqui pra baixo Pra ser sincero Peraí, deixa eu mover o outro lugar Vê como é que fica O templo A gente deixa ele tipo aqui Aí ali A gente deixa tudo de feno mesmo Considerando que eu vou ter tudo de seguidor um dia Não sei Tá Só mais esse daqui Essa parte do meio Tem esse piso da floresta aqui Uma coisa mais roots Aí Aí Desse piso aqui da floresta Continua pra cá Sempre caminhos de três É muito ruim colocar piso nessa porra Tchau 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 E aí, cadê? Boa noite. Aqui como é a parte de missão, eu acho que só para diferenciar eu vou deixar o piso de... Esse piso aqui, tijolos. Só para diferenciar da estrada. Que porra é essa? Depende do que você está perguntando. Ela não vai ficar uma maravilha, porque a grid do jogo é meio diagonal, então vai ficar meio estranha, algumas coisas. Mas estou tentando deixar mais bonitinha possível. É esperdão se não agradar o gosto de alguém. Perfeito, perfeito. Acho que por hora dá para deixar assim, velho. Jogo zoado? É só abrir a Twitch aí, velho. Tem tanta gente jogando outras coisas. Se não, obrigado por assistir não, velho. Fica tranquilo. Vou colocar as sementes aqui, pterrapa. Então tá aí, galera. O que mais dá para a gente fazer? Aqui... Vou colocar as sementes aqui, tem que ser para cá. Minha zona de trabalho, velho. É isso que tira... Ah, não consigo. Que inferno, meu. Beleza. A atualização do Windows hoje vai vir com a integração com a pesquisa com a EA do Bing. E, rapaz... Não sei se fico feliz ou puto com isso. Acho que é isso, velho. Já me diverti bastante fazendo base por hora. Vamos fazer missão, porque... Senão eu não vou avançar nada. Hoje o tempo é curto. Ainda estou com a minha refeição lá, né? Então, perfeito. Pô, ninguém mais tem o negócio do arco, velho. O negócio do arco era muito bom. Vou colocar o meu aqui para explodir, velho. E... Levar dois... Não, não dá para levar dois de coração. Vai eu e o Elrin. Perfeito, perfeito. Pô, ainda não deu a 6 barra, velho. Hanatra que morreu de velhice. Não se preocupe, Hanatra aqui. Você não irá em vão. Agora ou vai virar fertilizante ou vai virar carne. Desperdício não vai ter. Vamos ver se a gente pega uma lula aqui agora, né, velho. Pô, tem peixe para caralho. Se não vier uma lula aqui, velho. Vou xingar os dev, velho. Não sei pescar lula, velho. Nunca pesquei uma lula na minha vida. Vou começar a colocar a cachaça na isca. A cachaçinha aí, ó. Pega a cachaçinha aí, lula. Pega a cachaça. Pega. Olha a cachaça aí, ó. Ah, não funcionou, velho. Olha a cachaça, lula. Pega a cachaça aí. Pega a cachaça. Pega aí, mason. Pega aí, companheiro. Ah, tá funcionando, velho. Olha, lula. O cara aí precisa de ajuda, lula. Ajude aí, lula. Atire aí, lula. o filho da fome. Então não tá funcionando, gente. Lula, companheira Dilma caiu na água. Salva ela, Lula. Companheira Dilma aí, ó. Não tá dando certo, velho. Olha a picanha. Olha a picanha agora. Olha a picanha ainda aí. Não tá dando certo, gente. Alguém joga na net aí. Como pescar Lula? No jogo do negócio. Não existe Lula, gente. Tem nem por que eu pousar isso tão baixo, velho. E aí Esse aqui é Lula, hein? Esse aqui é Lula. Deixa eu te puxar essa daqui. Mas que missão, cara! Que missão! Esse maluco viu! Eu não tenho nenhum outro lago até onde a gente viu. É, sem sorte. Pô, eu não tenho mais seguidor pra ficar velho. Aqui não tinha, né? Na parte do romelo. Lago? Deixa eu ver. É, não tem. Quanto romelo eu tô, inclusive? Tem que pegar pro cara aqui. Que é 20 agora? Sei lá então, bicho. O Sherry Tatuí está descendo meu destino. Vai logo, Sherry. De missões. Oxe! O que é isso, cara? O que é isso? O terceiro banco de volta à vida, velho. O que é isso? Tá amaldiçoado, velho. O que é isso? Esteja preso! Sai daqui, ó! Quem é você? Oxe! Tá maluco, cara? Que isso, velho? É pegadinha, é pegadinha. Calma, é pegadinha. É só um canal boom, velho. Relaxa. O cara ficou bolado, velho. Era só uma pegadinha, canal boom. O cara ficou boladão. Era só uma pegadinha, canal boom. Aparece alguém para recitar alguém que foi absorvido? Passou três dias e ele excitou. Infra de Jesus. Confirmar. É bem isso, mano. Frutos da terra ou frutos do mar? Realiza o ritual em seu tempo e imediatamente deixará todas as sementes para a gente para colher. Realiza o ritual para tornar os peixes especiais menos raros durante a peste por dois dias. Você também pescará o dobro de peixes. Eu gosto de pesca. É aqui que a gente vai pegar a Lula, velho. Ah, é só quem está enterrado? Bom que você ressuscitou pelo menos novo, né? Aí você pode voltar a trabalhar. Opa, voltou o meu amiguinho aqui. O poder do meu trabalho é mencionar bem seguido com presentes. Pode ter quatro moedas. O que eu vou mandar com uma brincadeirinha agora? Ah, vai pegar a moeda para mim também. Ah, não vai deixar o lugar aqui, né? Pô, tinha uma ideia aqui, hein? Ah, não vai deixar o lugar aqui, né? Vamos usar o jardim pra fazer a divisão Pra não ficar esse negócio estreia de piso Desse jeito aqui Pô, também aqui não vai deixar porque tem um negócio de cozinha Ah, depois eu vejo isso também Mas a ideia é interessante Só pra causar menos estranheza aqui na hora do De passar de um caminho pro outro Se a gente tem mais jardim ou é só aquele lá? Só esse por enquanto Tá bom, mas é hora da missão A galera tá meio putz ainda Eu tenho que deixar ela aqui, mas não vai dar pra fazer lá embaixo Então é o que eu tava falando? Você voltou jovem, você não voltou velho Tchau, tchau! Pera 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 Mais um jardim ali Ok, ok Vai servir desse jeito Agora que já enrolei pra caramba Já franquei os espíritos no devido lugar Vamos forrar um de dois